Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Há pessoas que não vivem de forma feliz no presente por causa do medo do futuro. Pessoas rendidas à ansiedade, pessoas que temem o amanhã, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo da solidão, medo da própria morte. Você pode descansar em relação ao futuro, porque o seu Deus está lá no futuro. Ele cuida de você hoje, cuidará de você amanhã. Descansa em Deus, põe este fardo da ansiedade aos pés do Senhor Jesus e confie nele, que o mesmo Deus que guardou, cuidou de você até hoje, cuidará amanhã. O mesmo Deus que está com você hoje, está lá no futuro para cuidar de você. Música Música